Tudo bem, gente linda? Agora, no mês de janeiro, eu vou fazer com vocês a linha escolar, pensando na volta às aulas. Vou mostrar, então, para vocês a peça que nós vamos fazer hoje. Essa peça aqui é um estojo triplo. Vou explicar para vocês como nós vamos fazer esse estojo triplo. Vou dar sugestão para vocês, se vocês quiserem diminuir, fazer um estojo duplo. Uma unidade apenas com uma abertura central, eu já ensinei para vocês. Nós temos um vídeo lá no YouTube. E aqui também, se vocês quiserem aumentar, também vou passar para vocês como nós vamos fazer isso. E vou mostrar também uma outra técnica, além dessa que eu vou ensinar hoje. Vou mostrar para vocês uma outra técnica, que é um pouquinho mais econômica, para vocês poderem realizar a confecção desse estojo. Tudo bem? Está lá, publicado já no nosso grupo, Meus Encantos Bairros do Querato Ensina, os moldes que nós vamos precisar para a nossa aula de hoje. Então, eu marquei para vocês. Vocês têm um molde retangular. Esse molde retangular, ele tem 50 centímetros por 33. 50 por 33, que é o básico. E é assim. O que eu vou explicar para vocês? Vamos usar, basicamente, um molde só. Esse molde, ele é o padrão para a nossa aula. Por que ele é o padrão? Porque nós vamos confeccionar a peça desse formato e desse formato nós vamos tirar as peças que nós precisamos. Então, primeiro, é aquele molde de 50 por 33. Feito isso, vocês têm um molde com a medida de 30 por 14, disponível para vocês. E vocês têm um outro molde, tá? Um molde que ele tem a seguinte medida. Ele tem os 30 centímetros, tá? De comprimento, por 42 centímetros de largura. Aí vocês já vão entender o que nós vamos fazer. Ok? Então, primeira coisa que nós vamos fazer. Quais são os materiais que nós vamos utilizar? Olha só. Eu tenho aqui um tecido tricoline. Lembrando vocês que tudo isso que eu ensino para vocês com tecido, vocês podem fazer com tranquilidade também em material sintético ou sublimado. O que vai mudar? O que vai mudar? A estruturação. Vou explicar tudo isso para vocês hoje, tá bom? Então, durante a aula, se vocês forem tendo dúvidas, vocês vão me perguntar. Então, o que nós vamos fazer? Então, lembra daquele molde grande primeiro que eu mostrei para vocês? Então, nós vamos usar esse molde. Deixa eu tirar aqui. Olha só. Vai recortar o tecido sem sobra, tá? Exatamente nessa medida desse molde grande. Você vai cortar isso uma vez no tecido principal, uma vez na manta R2 e uma vez no TNT, com a gramatura para cima de 80. 80, 120 ou 150. Por que eu vou usar isso? Então, deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Vou explicar um pouquinho para vocês por que a gente usa o TNT. O TNT é um material estruturador, assim como a manta R2. Quando você vai estruturar um tecido tricoline somente na manta R2, o que acontece? Com o passar do tempo, essa manta R2, ela vai perdendo a sua forma. E aí, o seu produto, se ele não tiver um outro estruturador, ela vai começando a deformar. Então, qual é a finalidade do TNT? Não permitir que essa manta R2, com o passar do tempo, mude a sua estrutura, a estrutura da sua peça. Mas, Vivi, como que eu faço isso? Vivi, é só passar o ferro? Bom, na parte do tecido, seria se você fosse fazer um trabalho de patchwork. Por quê? Você não precisa que aquilo fique fixo, por tempo indeterminado, com uma grande estruturação. No caso de um estojo, por que a gente precisa não só passar ferro, como também passar a cola? Eu vou mostrar para vocês qual é a cola que eu utilizo. Essa cola aqui, ó, essa cola aqui, da Tecbond, cola spray permanente. Eu não uso, para esse tipo de trabalho, bem como para a lancheira, somente o tecido passado a ferro sobre a manta, porque ele, com o tempo, ele vai soltar e vai perder a sua estrutura. Eu quero que essa manta fique colada para sempre no meu tecido e no meu TNT. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, cortar o meu tecido, na medida do molde que eu passei para vocês, a manta e o TNT. Forro uma mesa, porque a cola spray, ela espalha, cola em tudo, então a gente tem que proteger o local onde a gente vai aplicar essa cola. Você aplica a cola na manta e fixa o TNT. Assim. Aí você passa novamente a cola na manta e você vai colocar o seu tecido. Colocou o seu tecido, você vai aguardar uns 10 minutinhos a secagem dessa cola para você poder trabalhar. Você usando essa cola, você não precisa passar o ferro. Lembrando que isso aqui é inflamável. Então, não use o ferro se você utilizar a cola spray. Por que que eu uso a cola spray? Porque eu quero que essa minha peça, ela fique com o formato dela por tempo indeterminado. Então, ela precisa estar extremamente estruturada. Fiz meu sanduíche com o tecido, a manta e o TNT. Aguardei 10 minutinhos a secagem da cola, completa da cola. E aí, o que eu vou fazer? Isso aqui eu nem mostrei para vocês, eu já passei o passo a passo aqui, porque nós já tentamos várias peças. Olha só, mostrando aqui atrás. Eu fiz na diagonal, usando uma régua de patchwork. Deixa eu pegar a minha aqui. Peguei a minha régua de patchwork, como eu já havia ensinado para vocês. Vou pegar meu ângulo de 45 graus, vou posicionar na parte reta do meu trabalho e vou passar um traço. Viro a minha régua com os 45 do outro lado, posiciono ela aqui na ponta e passo o outro lado da diagonal. Fazendo o quê? O cruzamento dessas diagonais. Então, eu fiz aqui quadradinhos com 2,5 centímetros cada. Usei até uma cor mais escura nessa parte de baixo, para que vocês pudessem olhar direitinho o trabalho feito. Ok? Então, fiz isso daqui. Aí, o que eu vou fazer? Tá? É um hábito meu. Você também pode adquirir esse hábito. Assim que eu acabei esse meu quilting, eu passei a overlock em toda a ponta para não ficar desfiando o meu tecido. Veja bem, aí você vai falar, Vivi, mas eu não tenho overlock. Você pode usar o pontinho zig-zag. Só para evitar que seu tecido, durante os cortes e tudo que a gente vai fazer, ele fique desfiando. desfiando essa primeira peça, que é a peça que nós vamos trabalhar. Então, ela é daquele molde maior. E aí, Vivi, para que precisa dos outros moldes? Vou mostrar para vocês. Bom, além desse daqui, nós vamos utilizar três zíperes. e esses zíperes, eles têm que ter a medida maior que os 30 centímetros. Então, como eu gosto com sobra, eu acho que me facilita na hora de colocar o cursor, então eu sempre coloco com os três dedinhos a mais nas laterais. Eu vou precisar três zíperes, vou precisar uma tira daquele tecido principal, eu coloquei aí para vocês a medida, tá? Direitinho, qual é o tamanho da tira que nós vamos precisar. E essa tira, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós já fizemos isso antes. Nós vamos dobrar essa tira ao meio, como se fosse fazer um viés. dobro ao meio, depois eu dobro uma ponta até o meio, a outra ponta até o meio, faço mais uma dobra e eu vou passar uma costura de segurança nas duas pontas dessa minha alcinha. na realidade, eu falei alcinha, mas ele não vai ser alcinha. Nós vamos dividir depois essa tira em quatro partes de igual tamanho, que serão os nossos puxadores, o facilitador para a abertura do nosso zíper. Além disso, nós vamos precisar de seis peças daquele molde que eu pedi para vocês cortarem de 14 centímetros. Qual foi a minha opção? Eu usei um material impermeável. Por quê? Qual é o material que eu estou usando? Eu estou utilizando um nylon emborrachado, mas você pode utilizar também o bagun se for do seu gosto ou, se você preferir, próprio tecido tricolinho. Por que eu vou usar um impermeável? Por se tratar de um estojo escolar. Então, a criança coloca canetinhas de cera, lápis de cor, canetas abertas. Então, com esse tecido aqui, com este nylon emborrachado, ele vai facilitar que a tinta não vaze não acabe estragando a parte externa desse meu estojo. Então, para isso, eu vou cortar seis vezes na medida daquele molde que eu passei para vocês de trinta por quatorze centímetros. Olha só, cortadinho. Precisa também dos nossos cursores. Então, se são três zíperes, são três cursores e a sua etiquetinha, a etiquetinha que identifica quem foi a pessoa que produziu aquela peça. Esse estojo de uma forma mais econômica. Como, Vivi? Como que a gente vai fazer esse estojo de uma forma mais econômica? Você pode substituir todo esse retângulo por um tecido sintético sublimado e aí você não vai usar manta e não vai fazer o quilt. Mas você vai usar o TNT no sintético também, porque eu quero que ele tenha uma estrutura, um formato. Por que que ele acaba saindo mais econômico? porque você vai economizar a questão da manta R2. Então, isso vai ser um facilitador. Ele vai fazer o seu trabalho, você vai fazer ele de uma forma mais rápida. Outra forma que a gente pode fazer esse estojo de uma forma mais econômica sem usar a manta. Ah, Vivi, eu não quero trabalhar com material sintético. Como que eu posso trabalhar para fazer esse estojo ficar com um valor mais em conta. Então, nós podemos trabalhar com a técnica de dublagem. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. O que que é a técnica de dublagem? Você vai cortar o tecido seu em tricoline na medida do molde até um pouquinho maior daquele molde principal que eu passei para vocês. Vocês vão pegar o TNT, vai cortar da mesma medida do tecido, com uns dois centímetros a mais, tanto na largura quanto no comprimento. E nós vamos fazer a técnica de dublagem. Olha só como listadurinho. Olha o que tem atrás. TNT. Como eu fiz isso? Eu apliquei a cola pano em cima de todo esse meu tecido, deixei secar e depois eu refinei no tamanho deste meu molde. Se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse, eu posso ensinar para vocês numa outra peça como fazer esse processo de dublagem. Por que ele sai mais econômico? Porque eu não vou usar manta e não preciso pintar. Ele já está colado e durinho. Ele já vai dar a própria estrutura por conta da cola. Aí você vai falar assim para mim, mas Vivi, na hora que eu vou lavar, não vai soltar essa cola? Não. É uma cola própria para tecido. Por isso que ela se chama cola pano. É com ela que nós fazemos esse trabalho de dublagem. Aí você vai falar, mas Vivi, ficou faltando um molde. Você mostrou o grande e mostrou os do forro. Para que eu preciso deste daqui? este molde, este molde, este aqui vai ser o tamanho certinho do nosso estojo. Por que a gente fez uma peça só? Porque ela é mais fácil de nós posicionarmos e retirarmos tudo que nós precisamos dessa peça. Você já quiltou tudo de uma única vez. Então, por isso que você vai ver que tem uma marca aqui atrás. Olha só, eu coloquei meu molde, aquele outro molde, o molde menor, passei o meu lápis e risquei nesse molde aqui. O que eu preciso fazer agora? Você vai marcar com a sua régua de patchwork dessa marcação que que você fez externa para dentro 35 centímetros. Então, você vem, coloca sua régua nos 35 centímetros e passa um traço. Isso aqui já vai ser esses 35 por 30 já será o tamanho do corpo do nosso estojo. Vocês viram que eu tenho mais dois riscos aqui. Eu vou precisar tirar duas tiras de 4 centímetros cada. Então, eu vou lá na minha régua, coloquei lá no 35, desenhei, venho com a minha régua, acho onde estão os 4 centímetros, coloco em cima da reta que eu fiz e vou riscar. mais uma mais duas vezes. O que eu fiz? Eu tirei a parte das divisórias superiores do meu estojo e a parte do corpo do meu estojo. Desse modo aqui, olha só, essa parte fininha desses dois são referentes a esses dois aqui do centro e essa parte maior ela é toda essa volta. Dessa ponta do zíper até essa ponta do zíper. Então, nós já temos aqui todo o corpo do nosso estojo. Então, nós quintamos e vamos recortar a peça para poder fazer o nosso estojo tirando tudo de um único trabalho, de uma única peça central. Pulo do gato da Vivi. Como você pode personalizar? Hoje você tem várias possibilidades. Você pode fazer um pet aplique, você pode fazer um bordado com o nome da criança. E como é que nós vamos fazer? Vocês estão vendo aqui onde eu coloquei a minha etiqueta? Então, é nessa parte aqui, nessa parte maior que nós desenhamos, que nós vamos fazer de forma centralizada o nosso bordado ou a nossa aplicação. Ok? Então, durante a aula eu vou explicando isso mais de forma detalhada para vocês. Então, só repetindo, um molde só, todo quiltado, separamos a peça principal com 35 por 30, duas peças que são essas partes superiores de 4 centímetros por 30. Aí, o que que você vai fazer? Você vai na sua base de corte e você vai, antes de recortar, eu aconselho a passar uma costurinha de segurança sobre todas essas marcações de linha e recortar depois, porque assim você evita que seu quilting ele acaba soltando da peça então você passa a costura de segurança em cima dessa marcação que a gente fez e depois você recorta você pode fazer isso com cortador circular ou com tesouro fica seu critério ok então para vocês entenderem melhor eu já adiantei esse passo e eu fiz o que aí derrubei minhas coisas aqui no chão olha só para vocês entenderem eu tinha aqui meu tecido tá desenhei lá atrás o molde menor olha só de 35 por 30 ok cortei as minhas duas peças de 4 centímetros é isso que eu vou precisar para confeccionar esse meu estojo lembrando que ele já está com a manta R2 e o TNT eu usei aqui o TNT 120 porque eu quero ele bem estruturado bem no formato ok então vamos ao trabalho da nossa peça você tem aqui dois lados de 30 centímetros e esse aqui maior de 35 o que você vai fazer você pode já para não esquecer colocar a sua etiqueta eu medi o que dessa parte dos 30 centímetros eu medi 4 centímetros para baixo 4 centímetros dessa parte aqui com 30 centímetros para baixo centralizei e fixei a minha etiqueta se você fosse bordar então veja bem você vai fazer a mesma coisa por que que eu não posso pôr encostadinho aqui porque aqui ainda vai o zíper nós vamos rebater então ele não pode estar muito próximo se você for bordar ou personalizar em vez de colocar a sua etiqueta aqui e a sua etiqueta for interna então em vez de você deixar 4 centímetros você vai deixar 2 e aí você vai bordar para vocês entenderem olha só a lateral como a minha caixinha de leite vai ser de 4 ela vai ter 8 de altura 8 centímetros de altura então eu tenho daqui da ponta para baixo desce 2 centímetros desceu os 2 centímetros então da pontinha para baixo eu tenho 10 centímetros 2 para cima com mais 8 para baixo é esse espaço que vocês vão utilizar para fazer o bordado ou aplicação de vocês quando você vai fazer isso nesse momento se você for querer personalizar é antes da gente começar a colocar o zíper ou fazer a colocação dos forros que você faz esse processo então você vai medir se for para bordar de cima para baixo tá dessa marcação daqui de 30 centímetros para baixo você tem um espaço de 10 centímetros então você vai ter que calcular o tamanho do seu bordado ou da sua aplicação para colocar aqui ok fez isso bordou bonitinho então nós vamos começar agora a nossa brincadeira então vou ligar aqui a Jaqueline vou colocar número 3 que é a medida do ponto então só para lembrar o que eu ensinei para vocês nas aulas anteriores quando nós vamos fazer uma costura que é para prender o meu material eu uso ponto de número 3 quando eu vou fazer acabamentos visíveis que não são de costura e sim de estética eu uso pês ponto de número 4 ou 5 estou usando para fazer esse trabalho uma agulha de número 16 por quê? porque ela vai ficar grossinha tá? então para evitar que a sua agulha quebre eu coloquei uma agulha de número 16 então volta agulha de número 16 por quê? porque vai ficar grossinho para trabalhar estou usando linha de poliéster porque eu estou costurando tecido se eu fosse trabalhar com sintético ou um tecido sublimado eu utilizaria a linha de nylon 60 somente na parte de cima se eu estiver com uma máquina de costura doméstica porque se você colocar na carretilha a linha de nylon 60 você corre o risco de danificar a sua máquina porque não é uma linha que parte fácil na mão então ela pode embolar e acabar quebrando o motor da sua máquina então a gente só usa na parte da bobina a linha de nylon 60 se for numa máquina industrial nesse trabalho aqui eu estou fazendo com tecido então eu estou usando a linha de poliéster mas eu já dei hoje para vocês no início das nossas aulas outras sugestões de como fazer esse teu trabalho de uma forma mais barata vamos lá para o nosso trabalho então o que que eu vou fazer tenho meu zíper dentinho que é essa cremalheira um lado é reto liso que é a parte de trás e essa aqui é a parte da frente tá então o que que eu vou fazer eu vou pegar essa parte vou tirar daqui para ficar mais fácil para vocês me acompanhar nós vamos repetir esse processo aí algumas vezes vou pegar essa parte dos dentinhos tá essa parte dos dentinhos que é o meu direito e vou colocar no direito do meu da minha tira preste atenção quando você estiver fazendo um trabalho com estampas que quando você recorta na hora de você montar não sei se vocês conseguem ver daí deixa eu puxar mais pertinho olha só na hora que você recorta essas tuas tiras você na hora que vai colocar o seu zíper ele tem que ter uma continuidade como assim Vivi corre o risco de você colocar assim ó de ponta cabeça o desenho ele ficou sem sentido então procure prestar atenção na hora da colocação do seu zíper para que o seu desenho a sua estampa ela tenha uma continuidade vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz no meu estojo olha só cabecinha aqui da coruja com o corpinho da coruja corpo da coruja a asa então ele tem que ter ó uma continuidade ó cabecinha com o corpo cabecinha com o corpo então quando a pessoa pega tem que parecer que é um trabalho que o zíper foi colocado na sequência do desenho não com ele a parte deu para entender então vamos lá então vou pegar cremalheira do meu zíper direito do meu zíper que é esse que tem a parte em relevo com o direito do meu tecido então o que que eu vou fazer então vai colocar a primeira costura que nós vamos fazer ela vai ser encostadinha aqui tá é só de segurança para prender o meu zíper o que é importante para que seu trabalho não fique embabadado no zíper conforme você prende o seu zíper você vai dando uma leve tensionada para ele ficar bem esticadinho ok então eu vou fazer de segurança não é um pezinho de máquina vai posicionando só na pontinha para prender esse meu zíper na bordinha olha só na pontinha ok porque vivi que eu fiz isso justamente se você fosse fazer isso aqui no material sintético para que você não fragilizasse o teu sintético com inúmeras costuras por de cima porque o sintético ao contrário do tecido quanto mais você perfura mais você o fragiliza podendo ele por excesso de costura ele ficar picotado no tecido ele não faz isso mesmo que você erre você descostura passando a ferro ele volta ao normal mas a gente precisa já criar o hábito de fazer a costura de segurança e a costura de acabamento então o que eu fiz aqui agora coloquei aqui bem na pontinha e isso nós vamos repetir inúmeras vezes essa primeira vez eu estou falando para vocês tenho aqui o avesso do meu zíper porque o direito está com o direito vou pegar agora o meu tecido impermeável esse aqui que eu estou usando é um nylon emborrachado já disse para vocês em outras situações que você pode substituir o nylon emborrachado pelo bagun qual é o direito do bagun direito do bagun é aquela parte lisa a parte do avesso é aquela que tem a trama de tecido no caso do nylon o que acontece o emborrachado a parte de borracha dele seria o avesso e a parte brilhante o direito só que eu gosto que a parte de borracha fique como o lado direito eu acho que é mais fácil de limpar então eu vou usar ele como se o direito do meu tecido fosse essa parte de borracha então o que que eu vou fazer então direito que é a parte de borracha virado direito para o direito do meu tecido vou posicionar alinhando direitinho agora é legal por quê? porque o emborrachado ele escorrega você dá prender aqui em algumas partes e o principal alinhar olha só você vai alinhar esse seu forro nessa sua tirinha então não coloque ele posicionado de forma a sair dessa sua tirinha então o que que eu tenho aqui direito do meu forro sobre o avesso do meu zíper mas virado para o direito do meu tecido agora sim lembra que eu também havia explicado para vocês eu não costuro em cima do forro eu vou usar esse lado para costurar por quê? porque o tecido tem uma elasticidade se eu posturo aqui ele vai sair daquela medida programada ele vai aumentar ele vai poder deformar eu fazendo desse jeito ele vai permanecer com a mesma medida então eu volto para a máquina ponto de número 3 agora sim vou encostar meu zíper no pezinho e a parte do pezinho aqui na cremalheira do meu zíper retrocesso fiz isso nós vamos repetir várias vezes a parte se você perder a parte de montar você vai se enroscar um pouquinho então presta atenção direitinho aqui eu vou fazer bem devagarinho para vocês conseguirem me acompanhar porque eu aprendi e fiz depois de quebrar muito a minha cabeça um jeito mais fácil para que vocês não errem na hora do fechamento desse daqui então costurei passei a costura com o pé de máquina vou fazer o quê? vou virar virar o meu zíper dobrar esse meu tecido e vou rebater para prender este meu forro nessa minha parte principal como ela é uma costura de estética eu mudo para um ponto de número 4 ou 5 para fazer o pês-ponto na minha máquina então eu seguro aqui retrocesso por que que eu estou fazendo com uma linha branca e meu tecido é vermelho porque eu fiz o quilting em branco então não vai diferenciar não vai chamar tanta atenção fiz aqui olha só bem na pontinha olha a parte de trás eu prendi o meu forro para evitar que ele se levante e prenda no zíper conforme a criança vai utilizar ok? fiz isso na primeira parte vamos lá pensar bom eu tenho que manter o meu desenho aqui ok? eu tenho que manter o meu desenho aqui com uma sequência para que os bichinhos tenham o corpo todo formado então ele está desse jeito eu vou virar alinhar para que o corpinho fique certinho de um tecido com o outro e novamente eu volto para a máquina para passar uma costura de segurança e prender o meu zíper nessa minha manta o meu zíper Não se preocupa ainda, gente, se, por exemplo, na hora que você costurou, ele andou um pouquinho aqui o zíper, tá? Que o zíper andou um pouquinho aqui. Na hora que nós formos comacar o cursor, a gente vai endireitar isso. Olha como é que ele ficou aqui, ó. Ó. No meio. Ó. Aberto. Desse jeito. Ok? Tá? Está assim por dentro, ó. Bem acabadinho por dentro. Tá? Desse jeito. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa até colocar todos os outros zíperes. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o outro zíper. Eu fiz a parte do centro. A parte do meio aqui do meu trabalho. Cadê minha outra tia? Tá aqui. Uma, duas. Tá aí. Ó. Essa parte do centro aqui eu fiz, ó. Agora, eu vou colocar o zíper nessa ponta de cá e nessa ponta de cá. Pra juntar com aquele corpo que é aquela peça maior. Olha como ele tá durinho, sem enchimento nem nada. Isso é por conta da estruturação. Com a cola. Ok? Então, vamos lá. Peguei agora. Puxa o teu zíper, ó. Teu forro tudo pro lado. Mesma coisa. Direito do zíper com o direito do tecido. Vamos na máquina. Vamos passar um pontinho. Tá? Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ponto de acabamento de pês-ponto. Enrolo bem ele, se quiser prender. Tá? Com um clips pode prender. Cuidado com as outras partes pra vocês não costurarem juntas, funingã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse aqui que já tá montado, esse aqui que tá montado e falta montar esse. Então, o que que eu vou fazer? Agora, não tem como dar errado, ó. Vou juntar essa minha peça com essa. Direito, ó. Procura manter alinhado do lado. Tchau. 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 o meu forro. E agora, Vivi, como é que eu vou despontar aqui, ó? Então, o que que eu vou fazer? Vou soltar o meu zíper. Desse jeito. Empurro o meu forrinho para trás e vou passar uma costura de pês-ponto em toda essa bordinha aqui. Mesma coisa, se achar que tá difícil pra segurar, ó, dobra tudo, faz um sanduíche, um rocambole aqui, pra te ajudar a puxar, pra te ajudar a puxar esse forrinho. Coloca na máquina, retrocesso, vai puxando, pra que ele fique perfeito no avesso. Pronto, fiz isso. Olha só como é que tá o nosso trabalho. Olha só, parece um monte de tecido e tem mais um solto aqui. O que que nós vamos fazer agora pra facilitar a nossa vida que a gente tem que começar a prestar atenção? A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos alinhar o nosso tecido pra colocação do zíper. Preciso fazer isso primeiro, Vivi, ou eu posso colocar os puxadores? Vamos colocar os puxadores primeiro. Os puxadores, eles vão nessas duas partes centrais apenas. Por isso que nós vamos dividir aquela tira que nós costuramos dos dois lados em quatro pedaços de igual tamanho. Vamos dividir a nossa tira, que nem aquela que eu mostrei pra vocês no início da aula. Dobrei como se fosse um viés, passei uma costurinha na borda de cima e na borda de baixo. Vou dobrar agora e preste atenção agora porque é nessa que a gente costurou. Tá vendo? O meu forro tá tudo junto, eu não posso. Vou tirar o meu forro deixando só a manta. Venho aqui bem no meio. Eu não gosto de uma lingueta tão grande que parece uma orelha de abanço. Olha só como é que eu faço. Eu dobrei a minha tirinha, coloquei no centro com a medida de dois dedos. Venho aqui e vou prender esse tirante. Ok? Só prendi na parte da minha manta. Vou fazer o mesmo do outro lado. Vou pegar a minha tirinha, vou dobrar ao meio, vou posicionar no meio, tá? Ó, essa parte fechada pra dentro. Entro a parte aberta pra fora. E vou medir dois dedos, tá? Que é o tamanho dessa minha linguetinha aqui. Dois dedinhos. Arruma direitinho, bem centralizado. Arruma direitinho, bem centralizado. Prende aqui com... E vou para a máquina agora passar uma costura de segurança. Cuidado pra não costurar o forro. Puxa esse forro. É só prestar muita atenção a partir de agora, que vocês não correm o risco de fazer a peça errada. Coloca aí ponto de número três, porque é costura. Passei e dei o retrocesso. Vou fazer a mesma coisa do outro lado e depois eu corto as linhas que sobraram. Verifique se eu não prendi o forro, que é muito desagradável. Depois que você acabou tudo, você perceber que não prestou atenção e costurou o que não devia. Vou tirar essas linhas agora que me incomodam e vou fazer o mesmo na outra tira de quatro centímetros, que é a minha parte central. Olha só, vou tirar. Tiro essas linhas. Fiz isso. Agora, vou mostrar novamente. Vou tirar todas essas linhas e meus quatro puxadores foram fixados. Um problema a menos. O que eu vou fazer agora? Olha só, eu vou endireitar, porque o meu trabalho não tá retinho. Eu vou endireitar pra poder colocar os meus cursores. Então, como que eu vou fazer isso? Olha só o que eu vou ver. Percebe que aqui, ó, uma tá pra cima, tá alinhada com esse, mas esse aqui não está? Então, é esse lado aqui do meu zíper. Percebe aqui, ó, que esse tá retinho com esse. Mas esse aqui tá pra baixo. Então, é essa parte do zíper que eu vou tirar pra igualar aqui em cima. Então, como que eu vou fazer isso? Solto esse meu zíper. E vou posicionar assim, ó. Pra que ele fique na mesma direção do outro. Desse jeito. Fiz isso pra engatar o meu cursor certinho, eu tenho que cortar esse zíper que está desigual certinho. Ok? Desse jeito. Venho aqui. E corto, ó, aqui faltou um pedacinho ainda. Ele tem que estar igualzinho, ó. Acertei aqui o meu zíper. Agora, eu venho pra colocar o cursor. Já mostrei pra vocês anteriormente como a gente coloca o cursor, né? E quem tem dificuldade, nós temos um colocador de cursor que é uma ferramenta. Tá? Eu não tenho a dificuldade, mas eu preciso de agilidade na minha peça. Então, o que que eu vou fazer? Peguei aqui o meu colocador de cursor. Tá virado pra mim. O que que a gente tem que pensar agora? Bem, aqui está a minha etiqueta. Ou aqui vai estar o meu bordado. Que vai ficar na parte da frente da minha peça. O zíper, o cursor, ele sempre vai abrir da esquerda para a direita. Então, eu tenho que colocar ele o contrário. Da direita para a esquerda. Então, como que eu vou fazer isso? Bom, aqui está certinho. Eu vou pegar o meu cursor. Deixa eu pegar o meu cursor. Vou engatar ele aqui no colocador de cursor. Vou virar a minha peça do avesso. E vou colocar da direita para a esquerda. Engato. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Poxa vida! Engato aqui. Agora ele vai. Viu? Era a pontinha lá que eu queimei com o isqueiro pra não desviar. Que não estava deixando eu colocar o meu cursor. Olha só. Então, o meu cursor, ele entra da direita para a esquerda. Vou deixar ele posicionado aqui no meio. Ok? Agora eu vou pegar aquela peça que eu tirei. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Vamos olhar como estavam os meus bichinhos. Desse jeito. Ok? Ele vai entrar da direita para a esquerda. Então, volto pro avesso. Vamos ver se aquele outro cursor vai. Agora ele está com a cabecinha bem fechada. Você endireitou. Ó. Não tem porquê. Ele não entrar. Eu que coloquei torto agora. Ai, essa linha. Olha. Tem que entrar direitinho. As duas pontas juntinhas para casar o desenho. Pronto. Como eu destaquei ele inteiro. Olha só. Agora ele ficou todo retinho. E o personagem está batendo todo. E a gente endireitou aqui do lado. Ok? Vou posicionar de novo. Agora que eu coloquei. Vi que deu tudo certinho. Vou colocar novamente o meu cursor. Parando na metade. E depois é só a gente fechar a peça, gente. Vou mostrar para vocês. Que é para vocês prestarem atenção. Aqui. Parei na metade. E vou fazer o mesmo com esse aqui. Vou alinhar pontinha com pontinha do meu trabalho aqui. Vou cortar a diferença do zíper. E vou colocar da direita para a esquerda. Aqui na mesma direção. Olha só. Não. Quero bonitinho. Ficou torto aqui em cima. Não gostei. Quero perfeito. Perfeito. Os dois têm que sair juntos. Isso. Venho por dentro com a minha mão. E tiro. Vou lá. Continua tudo retinho. Por incrível que pareça, gente. Essa parte aqui. Nossa, como está dura. Queimei bonito isso aqui para não soltar. A parte mais chata do nosso trabalho é essa aqui. A colocação. O que a gente faz, ó. Vira a peça só para checar se todos os três estão na mesma direção. Beleza. Olha o que nós ficamos aqui. Todos esses foram soltos. Ok? Então, chegou a hora que vocês vão ter que prestar muita atenção, que essa é a parte determinante do nosso trabalho. É só uma questão de prestar atenção. Tudo bem? Então, vamos pensar. Eu tenho um zíper. Tenho três, certo? Um, um, dois, três. Tenho três zíperes. Esse daqui é o meu central. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar o meio da minha peça. Dobro o meu zíper. Junto zíper com zíper. Venho esticando aqui a minha peça. E dou um pique. Dou um pique na minha peça. Venho do outro lado. Aquele meu zíper central. Coloco zíper com zíper aqui. Venho esticando devagarinho aqui. Fiz um pique. Vou abrir o meu trabalho. E vou colocar esse pique que eu fiz agora no meio desse meu zíper. Sem prender o forro. Desse jeito. Venho aqui com o clip. E prendo. O que eu fiz? Vou endireitar aqui. E prendo. E prendo. Tudo retinho. Sem prender os forros. Só prendi. Para manter o alinhamento. Achei o meio. Que é onde está o meu pique. Com o meio do meu zíper. E fechei. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Meio do meu picote. No meio da cremalheira do meu zíper do meio. Meio com o meio. Arruma direitinho. Meio com o meio. Sem prender o forro. Prenda um clip. Vou endireitar todo o resto. Deixando retinho aqui. E sem prender o meu forro. Aqui também. Aí você vai falar assim. Que diássio, Vivi? Que ficou isso aqui? Olha lá. Agora nós vamos ter brincadeira. Agora é a hora que vocês prestarem atenção. Então, mores. Foco em mim aqui. Ok? Vamos pensar o seguinte. Nós temos três zíperes. Ok? Se nós temos três zíperes no nosso estojo. Isso quer dizer que nós temos três bolsos. Ok? Então, o que nós temos que prestar atenção agora? Como fechar direitinho esses bolsos. Por quê? Porque aquele forro está todo solto. E se a gente não prestar atenção. A gente vai unir uma parte do forro com a outra. Que não deve acontecer. Ok? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês. Presta atenção aqui comigo. Bom. Vamos achar o nosso zíper do meio. Achei. Um, dois, zíper do meio. Se eu tenho um zíper do meio, é sinal que essa metade de cá e essa metade de cá, ao se unirem, vão formar um bolso. Como que eu vou prender? Presta atenção. Ó. Junto pontinha com pontinha. Venho com o meu clips. Isso aqui é um truque meu, tá, gente? Ó. Eu vou descer até onde eu consigo esse meu clips. Assim. Ele não vai chegar até a cremalheira. Venho aqui e vou prender assim. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Juntei. Ainda só estou no bolso do meio, tá? Juntei pontinha do meu forro com a pontinha do meu forro. Coloquei o clips aqui, ó. E vou deslizando o clips até embaixo. No máximo que ele pode. E vou prender esse meu bolso que eu sei que é uma costura. Vou fechar aqui em cima tudo. Só que vou ter que deixar uma parte sem costurar, que é por onde eu vou desvirar o meu estojo. Vou fazer isso nessa parte central. Ok? Pronto. Um bolso. Vamos para o outro bolso. Eu tenho um zíper aqui. Um forro para esse lado. Um forro para esse. Vou juntar. E vai sair o meu terceiro bolso. Mesmo jeito. Pego o meu clips. Coloco aqui em cima e desço ele o máximo que ele pode. Venho aqui até onde ele pode. Se treino, vouвон terminar. Tenho, mito. Tendo inteiro roman usar. Teno inteiro Dragon. Teno resources. Teno dentro. Teno inteiro. Teno inteiro. Teno. Eu vou fechar todos esses bolsos, vou mostrar como a gente vai fechar aqui em cima, fazer a caixinha de leite, desvirar e finalizar a peça. Ok? Então, olha só, tenho meus três bolsos. Vamos então para a costura. É ponto de costura, então número três, vamos para a máquina, eu vou fazer todos aqui, ok? Vou começar por aquele bolso central que tem a abertura primeiro, para que eu não esqueça. Dobro o meu tecido, deixa eu puxar aqui antes que escape. Vou deixar essa parte aberta. Um pé de máquina, retrocesso inicial. Cheguei no final, volto. Parei, agulha para baixo, calcador para cima, viro. E agora, como que eu vou costurar isso? Você não pode costurar em cima do zíper. Você vai tentar ir com a sua máquina o mais próximo que você consegue dele. Vai chegar um momento que não vai ser possível, a máquina não deixa. Dá o retrocesso e sai. Viro o meu trabalho, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Retrocesso inicial. Agulha para baixo, calcador para cima. Vou tentar chegar mais próximo do cursor e do zíper que eu posso. Dou o retrocesso e paro. Vou mostrar para vocês, para vocês terem uma visão de perto como que está ficando. Ó, é assim mesmo. Ele vai ficar com esse cantinho aqui em aberto. Porque a gente não finalizou a peça ainda. Ok? Vamos fazer o mesmo, ó. Dobrar. Costurar os outros bolsos. Não, 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 não Fiz isso. E agora, Vivi? Agora, eu vou ensinar o fechamento de cima e depois nós vamos para as caixinhas de leite e finalizar a nossa peça. Olha só, todos os bolsos fechados. Como que nós vamos fechar essa parte aqui de cima agora, Vivi? Olha só, nós vamos passar uma costura com um pé de máquina. Quando ele chega aqui no zíper, você vai fazer isso, vai puxar esse seu bolso, ele vai formar um V. Você vai passar a costura por cima desse V para prender. Então, de novo, vai começar daqui do canto, um pé de máquina, chegou aqui no zíper, você vai pegar esse seu bolso que você fechou. Lembra que ficou uma partezinha que não dava para chegar, que era por conta do zíper? Você vai puxar ele para baixo, assim, ele vai formar o V. Você vai passar a costura aqui fazendo esse V. Nós vamos fazer isso nos dois lados do nosso estojo. Costura, tá? Com o ponto de número 3. Então, vamos para o início da máquina, por isso que a gente já deixou tudo marcadinho antes. Retrocesso. Ó, cheguei aqui perto do meu zíper. Puxo meu fom, formando um V. Fiz isso, olha só. Seguro meu zíper. Arrumo ele direitinho. E passo uma costura sobre a cremalheira do zíper. Cheguei no outro. Abro de novo, formando um V. Arrumo aqui direito. Formei um V. Passo a costura aqui, para fechar. Vou mostrar já, já, para vocês como ficou. Olha aqui como é que ficou. Ok, ó. O Vzinho costurado. Vamos fazer a mesma coisa desse lado aqui. Ó. Vamos fazer a mesma coisa desse lado aqui. Pronto, nosso estoso está fechado. O que nós vamos fazer agora? Agora, a gente vai cortar. Nós vamos refilar. Nós vamos refilar, tirando toda essa parte excedente. E vamos fazer as caixinhas de leite para dar o quê? Profundidade a cada um desses bolsos e a nossa peça. Todas as caixinhas de leite, tanto da peça principal, quanto dos foros, são de 4 centímetros. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Vou fazer só uma aqui, para a nossa aula não ficar muito longa. Primeiro, vou refilar. Venho do lado direito, ó. Vou cortar. Todo o excedente. Desse jeito. Venho desse outro lado. Mesma coisa. Vou cortar todo o excedente. Desse jeito. E vou fazer o quê agora? Agora, a gente vai desenhar as caixinhas de leite e fechar o nosso trabalho. Que é um facilitador. Essa reguinha aqui, que é a de caixinha de leite. A caixinha de leite que eu vou usar é a de número 4. Então, essa linha aqui vai ter que bater naquela costura que eu fiz. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Ó, não dá, né? Que fica acho que mais fácil. Essa linha aqui vai bater em cima da costura que eu fiz. E essa linha aqui, na outra costura que eu fiz. Para que desenhe direitinho o quadradinho da caixinha de leite. Quem não tem, vou mostrar. Não tem a caixinha? Não tem essa régua? Nós vamos com a régua de patchwork. O que que eu vou fazer? Venho aqui. Onde eu tenho essa linha minha costurada, eu vou colocar 4 centímetros. Em cima da linha que eu costurei. Deixa eu arrumar aqui. 4 centímetros. E onde vai os outros 4? Na parte de baixo que não tem costura. Então, alinha direitinho, venho com um lápis ou uma canetinha fantasma e vou riscar a minha caixinha de leite. Vou fazer isso em todas as partes do meu estojo e também na parte do meu forro. E aí, a gente fecha a caixinha e finalizou o nosso estojo. Então, eu vou fazer aqui, não vou ficar falando, tá? Para ir um pouquinho mais rápido. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri O que eu vou fazer agora? Lembra daquele buraco que a gente deixou no bolso do meio? Você vai enfiar sua mão aqui, vai achar o seu zíper e abrir. Deixa eu achar o meu aqui. Vou abrir o meu zíper. O que eu vou fazer? Vou enfiar minha mão por dentro do estojo e vou colocar ela exatamente onde eu desenhei a minha caixinha de leite. Se eu tombar para cá, a do lado de cá também tem que estar tombada, para não dar defeito na peça. Prendo aqui, prendo aqui. Faço a mesma coisa nos outros três lados do meu estojo. Fiz aqui, ó, minhas caixinhas de leite. Vou fazer a mesma coisa nos bolsos, ó. Fiei minha mão dentro, vou puxar assim bonitinho, reta com reta para fazer esse volume certinho e vou prender. Pode amassar teu trabalho. Pode amassar teu trabalho. Passei a costura, tiro o meu clips e refilo deixando meio centímetro. Desse jeito. Aqui, ó. Desse, opa! Desse jeito, ó. Refilei. Vou para o outro lado. Tá? Ó, já fiz das quatro partes do estojo, ó. Olha como tá. Uma, duas, três, quatro. Vou começar a fazer agora dos bolsos, tá? E aí, a gente finaliza a nossa peça. A parte do bolso é mais chatinha, porque tem tudo isso aqui de tecido para a gente dobrar, ó. Mas dá certo. Vai sem dó. Uma coisa aqui nos outros bolsos. E aí, a gente finaliza a nossa peça. Aqui é a minha peça para poder costurar. Não tenha medo de dobrar a sua peça, mas de encaixar tudo direitinho. Sempre começa com o retrocesso. Vai ficando tudo embolado, mas é assim mesmo. Se você já vai tirando, você já lembra qual que você finalizou. Vai ficando tudo já no formatinho bonitinho que você precisa da sua peça. Tá? Olha só. Olha como é que ficou isso aqui. Você vai falar, meu Deus, como é que vai virar? Então, agora a gente vai fazer o nascimento da nossa peça. Enfia a mãozinha dentro, onde você deixou aberto. Abraça aqui, ó, abraça aqui, ó, o fundo e você vai começar a virar para o seu bebê nascer aqui com toda a calma desse mundo. Ó, vai devagarinho, ó, vai ajudando, ó, tem que ir com calma pra você não rasgar a sua peça, tá? Nada de ser fio, ó, vai puxando devagarinho. Olha só, vai falar, meu Deus do céu, vai sair tudo isso. Vai sair tudo isso por aquele buraquinho que nós deixamos. Olha, por que que eu gosto do nailo emborrachado ao contrário do bagunco? Porque ele é muito flexível. Então, a possibilidade dele rasgar na hora de você desvirar a peça é nula. Ó, endireita as pontinhas do seu trabalho pra fora, de todos os cantinhos, ó, da caixinha de leite. Arruma tudo bonitinho, vai dando forma a sua peça. Que o nosso estojo está nascendo. Olha só que coisa mais bonita. Arruma o forro daqueles que já estavam fechados. Olha como ele fica durinho, gente, já estruturado. Ele já fica com formato, ó. Arruma esse outro que também tá fechado, ó. Estica, olha como ele fica lindo por dentro. Tudo embutido, olha aqui no canto, não aparece nada da nossa costura, ó. O canto do zíper. Perfeito, tudo por dentro, ó. Você arrumou, fez as dobrinhas bonitinhas. Olha só, o estojo já tá estruturado. E o zíper tá fechando, tá? Para o lado esquerdo. E agora, Vivi, vamos puxar aquele forro pra fora. Olha que coisa bonita a caixa de leite, quando ela é bem feitinha. Tudo casadinho. Nós vamos juntar aqui, por ele ser uma borracha. E vamos passar uma costura pra finalizar a nossa peça. E ele tá pronto, tá? Então, depois eu passo essa costura, pra não demorar muito na aula. Depois que você fez isso, olha só. Arrumou sua peça, toda bonitinha. Fechou o seu estojo, você vai dar a forma. Olha só, tá estruturado. Olha só que lindo que ele tá. Durinho. E todos os desenhos casando, ó. Olha só. A pessoa que pega, fica toda feliz, toda realizada. Tá bonito isso, ok? Então, amores, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Já ensinei vocês a fazer esse lindo estojo. É trabalhoso. Se você for fazer ele personalizado, demora mais tempo ainda. Porque além de quiltar, você vai ter que fazer, dividir o seu bordado. Tudo bonitinho aqui na frente. Pra depois você fazer esse passo a passo que eu fiz. Dica da Vivi. Se você quiser fazer um estojo com quatro divisórias, o que você vai fazer? Você só vai cortar mais um de quatro centímetros, como esse daqui. E vai aumentar mais um bolso. Ou seja, você vai cortar mais duas vezes o bolso. E mais uma vez uma faixa de quatro centímetros. E mais um zíper. O processo de fazer é o mesmo. Se você quiser fazer de duas unidades, o que você vai fazer? Mesma coisa. Você vai tirar uma faixa dessa. Então, você vai ter dois zíperes. E não três. Então, é uma peça super versátil. O jeito de fazer é o mesmo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigada pela companhia de vocês. Não esqueçam que na próxima semana a gente vai ter uma aula pra fazer o kit de higiene bucal. Bonitinho. Pra criança levar pro colégio. Então, espero você. Não deixa de compartilhar a nossa aula. Se você gostou, dá um joia pra mim. Dá um coraçãozinho. Que a Viviane agradece por vocês, pela companhia. Tá bom? Uma excelente semana pra vocês. Fiquem com Deus. E muito obrigada por estarem todos aqui junto comigo. Tá bom? E muito obrigada por estarem todos aqui.